Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Nível central, comercial Bora Vai até que horas hoje? Eu vou dar uma jogada nesse capítulo aqui Aí talvez depois eu já encerre Mas ainda quero terminar esse capítulo Vamos ver Tá, a gente foi para outro lugar Este lugar está tão exposto, deveríamos ir para algum lugar mais privado Estão em patrulha, então garantam que as criaturas sejam suprimidas Cuidado Filho da mãe Que outra Vem aqui, cara Vem aqui, cara É que geralmente é até umas 19 horas Do nada, mano E toma E dale, filho É fogo neles Fogo na bomba Beleza, esse aqui também foi Vamos usar o teleporte Joga tudo neles, cara Beleza Beleza Do escar de nexos E daqui Estamos aqui já Algum tempinho Tem uma criatura aqui Vou limpar todas as criaturas dessa área, cara A criatura se dividiu em dois É impressão minha Se dividiu de novo, cara A criatura está se dividindo em vários pedaços Agora você não vai se dividir mais, não Ah, falei que não ia se dividir mais, cara Eu falei Vambora Cara, esse jogo é muito bom, mano Na moral Na moral Vou fazer umas compras aqui na loja Né Todos Gel de cura pequeno pra todos Comprar sete aqui, ó Pra manter todo mundo ali Bem Né Comprar dois desses E é isso aí Dá aquela sarvada E vamos seguindo Salvando Estão quase chegando em sete horas de Gameplay Pô, dá pra ir lá por cima agora, né Por causa do poder do moleque de teleportar Ah, não deixa Muitas criaturas adiante Então acho que temos Não temos tempo pra conversar F criaturas Não deixou seguir em frente Vamos ver o que teremos agora Essa área deve ser segura o bastante Com certeza não é, né É verdade que o governo da Ohimuka Estava transformando pessoas em criaturas Além de fazer lavar cerebral nelas, né Foi há muito tempo Mas a noiva de Fubuki Alice Iichijo Também se metamorfizou, né Também se transformou Meu irmão e Fubuki começaram a investigar a metamorfose O caso os levou a descobrir sobre a reabilitação de personalidade de Nova Inmuka A tecnologia metamorfose e o sistema de vigilância de cada cidade Perdão, minha tia Alice? Isso mesmo Ela era sua tia Você sabe de algo? Caraca Não Me contaram que ela entrou pra FSC E planejava sair quando fizesse 20 anos Mas foi morta em serviço Por isso que minha família era muito contra que eu fosse convocada Mas como legalmente não podemos recusar É, então a tia dela não morreu, né Virou uma criatura Encontrei o arquivo de Alice Iichijo Na base de dados Ela parecia Naomi um pouco Ela é igualzinha a Hanabi É, mais ou menos Alice era a filha do ex-diretor do hospital da FSC Por isso que ela era a noiva do Fubuki Os laboratórios Scream Acho que é verdade É a primeira vez que ouço falar disso Mas parece plausível Quanto rola, hein Se foi o plano do governo de Navarimuka Quero dizer que meu pai sabia disso Com certeza Seu pai talvez era um corrupto, então Acho que sim Além disso, pode ser melhor assumir que ele estava no centro de tudo Exatamente, cara Exatamente Afinal, a família Sumiragi tem uma longa história na política Então quero dizer que meu irmão também sabe disso Sou o único que não sabia de nada Parabéns, Yuito Sempre o último a saber, cara Tá de parabéns Yuito, Cassane está vindo ao oeste Ih, lá vem a Cassane de novo, cara Espere, Cassane Vamos conversar É inútil Você vai morrer Ih, agora ela nem está sozinha mais Cara Então toma Taca ali fogo E dale Ih Ele também ativou o bagulho Toma fogo, cara Eu vou derrubar esse aqui primeiro Vou ativar aqui o modo O modo cerebral aqui, fi E vamos embora Toma E toma, cara Esse jogo é muito lindo, né, mano Vamos acabar logo com o Araki também E aí a gente já derruba logo tudo Vamos desativar aqui o bagulho Só sobrou a Cassane agora Toma aqui, Cassane Eita, Cassines Ela também usou um pote Ah, filha Aqui é Yuito na parada Toma Ih, ela ativou o modo dela lá agora Au Muito dano, cara E dale Taca ali fogo, cara Ih, ela ativou também o modo cerebral dela, cara Campo cerebral inimigo Alguns inimigos usam o poder de criar um campo cerebral Salvo algumas exceções Você não pode usar ataques cinéticos Enquanto estiver no campo cerebral Você precisará superá-lo com ataques De arma ou SAF Tá bom Ai Mano, olha o dano dela, cara Como que eu derroto isso daí, cara? Ela é difícil, hein, mano A Cassane é sempre dificílima de derrubar, malandro Ela é dificílima de derrubar, cara E ainda mais que esse campo cerebral Eu devia ter deixado meu campo cerebral pra agora, né E lá vamos nós de novo E lá vamos nós de novo Tá Vem aqui, vem, cara A gente precisa limpar logo Os aliados dela, mano Vamos limpar os aliados dela E aí a gente fica um pouco Ela já é difícil Caraca, olha o ataque da nossa queridinha Hanabi, malandro Opa Hoje não, maluco Hoje não, cara Filha da mãe Tá caçando e não me deixa em paz, cara Tá Derrubamos o primeiro Vamos tentar derrubar essa daqui agora Toma E ela já mandou agora o poderzinho dela, né Toma Taca de fogo Quer outra Essa aqui também foi de vala Agora chegou a hora difícil, né Agora chegou a hora difícil Toma Agora vai, clã Taca outro nela Filha da mãe Filha da mãe, cara Au Vamos usar uma paradinha aqui Ih, ela ativou a Ela ativou, não Eu que peguei ela mesmo Agora ela vai ativar Agora o bicho vai pegar, clã Tá Eu não consigo ativar Eu não consigo ativar nada Au Vou deixar meus NPCs batendo nela enquanto isso E dale Negócio é isso, ó Teleporta E dale nele Agora é a hora, clã Conseguimos Pô, essa skill do teleporte foi muito útil, cara Essa skill do teleporte foi muito, muito útil agora, hein Na moral Eu pude ficar teleportando e voltando o tempo todo Pra ela não conseguir me bater, cara F, Kassane Capturamos a Kassane, véi Que doideira, hein, véi Uma briga generalizada no bagulho Porque meu pai está envolvido, é por meu pai estar envolvido na pesquisa de metamorfose Porque a vó Rimuka transformou Naomi numa criatura Então você também já sabe, sim, isso mesmo Kodama está vindo O que ela faz aqui? Mestre Yuito Kodama está aqui Como assim, Mestre Yuito? Quem é essa daí, cara? Ih, eles fugiram A traidora Kassane também está aqui? Ótimo Prazer em conhecer Mestre Yuito Sou Kodama Meloni Ué Comandante do pelotão da Kodama Acho que é a primeira vez que nos encontramos A Hanabi já não curtiu muito, hein Está correto, mas sou leal Só sou leal ao Mestre Yuito Mestre Yuito, tem uma mensagem do Mestre Fubuki Ele cuidou de tudo, então você já pode voltar Essa personagem aí está meio estranha, né, das ideias Então você está do nosso lado, Kodama? É claro, estou sempre do seu lado Precinto a Hanabi com baita ciúmes, né? Oficialmente minha posição pode ser de líder de pelotão e auxiliar do Fubuki Mas meu coração será sempre seu, Mestre Yuito Nossa, a Hanabi vai ficar a pé da vida, cara Você poderia ter nos contado ao invés de vir até aqui, Kodama A Hanabi vai ficar a pé da vida, cara Concorrência pra Hanabi Talvez ninguém confie em você, Wataru Afinal, sua irmã foi pra sair, né? Não me misture com a Haruka E não foi apenas pra entregar uma mensagem Eu também tinha que te dar isso O que é isso? Seus remédios foram descartados no hospital da FSC Eu tinha até esquecido o remédio Isso tá certo? Sem querer ofender meu tio Mas não é perigoso tomar remédios no hospital da FSC? Hanabi, isso vale para os outros também É melhor não falar ou criticar o hospital de sua Traim, hein? Certamente sabem o porquê Porque o governo monitora a todos Bem, vou voltar agora Até mais, Mestre Yuito A cara da Hanabi A cara da Hanabi no bagulho Hã? Essa ampola? É igual a que eu encontrei no metrô abandonado É igual a ampola que deram pra Naomi, né? Por que não paramos no esconderijo Antes de voltar a suor E repassamos tudo o que descobrimos? Se ele tomar esse remédio, ele é doido Eu também acho, mano Pelo amor de Deus Se ele tomar isso daí Só por Deus Não se preocupem Gravar dados de conversa Pelo meu sistema de controle Não é permitido Pensando bem O Major General Fubuki Provavelmente deve ter proibido As gravações Para proteger a FSC Após descobrir a verdade Sobre o governo Uma coisa que eu reparei Que a gente já enfrentou a Kassani Umas 3, 4 vezes já, né, mano? Na moral Obteu o remédio Prescrito pelo hospital da FSC Remédio que tá com mais cara de veneno Do que remédio, né? Pelo amor de Deus Aconteceu tanta coisa Parece que meu cérebro fritou Vamos rever a situação primeiro Pesquisas de poderes são conduzidas No velho hospital Exijo da FSC É provável que tenham avançado Nas pesquisas cerebrais E desenvolvido a habilidade De transformar pessoas em criaturas E de fazer reabilitação de personalidades Sim Não se culpe, Hanabi Você não sabia de nada disso Sim, você é tão boa com todos Então acho que deveria ser boa consigo também É isso, Hanabi Não se preocupo É, cara Obrigado Obrigado Continuando O governo está ciente Que descobrimos essa informação Fubuki está tentando apagar um incêndio Mas talvez seja melhor considerar a possibilidade De que vamos nos tornar fugitivos do governo Ninguém fugindo do governo sobrevive Espere Tem Seiran A gente poderia se juntar a Seiran No pior dos cenários Devemos considerar fugir até Seiran E o Ito Como anda a sua memória Não tenho tido lápis de memória recentemente Eu acho Caso aconteça algo estranho Por favor, nos avise Se bem que Quanto a sua medicação prescrita Ela foi prescrita pelo hospital da FSC Isso foi meio que Isso meio que assusta Literalmente, né? Literalmente Sim, também me preocupa Certo Acho que talvez seja melhor evitar usá-lo A menos que sua condição piore significativamente Sabe o que é mais doido? A gente ainda não sabe o que aconteceu Antes dele ter o lapso de memória E ter esse avanço no tempo, né? A gente não sabe o que aconteceu Naquele meio tempo ali Será que seria uma boa ideia Perguntar ao meu irmão sobre isso? Lógico que seria, né? Seu irmão é o líder do bagulho agora Como vai ser uma boa ideia isso, cara? O chefe Sumeraga Mano, o Ito Ele tem umas ideias de jirico, né, véi? O irmão dele deve estar no comando de tudo agora E ele quer perguntar por mão Eu não recomendo Afinal, o chefe está com o governo Claro, ele é da sua família Mas qualquer contato desnecessário Pode ser perigoso agora Pelo menos o Luka É sensato, né? E o Ito e suas ideias de maluco É, tem razão Kaito, você sabia dos experimentos com poderes Da nova Himuka? Foram meu pai e Kaito Que fizeram aquilo com o Nagi? Droga, eu sou o único que não sabia Só eu, cara Parabéns, o último a saber Tá ali, parabéns E aí, cara? Legenda por Sônia Ruberti